Olá caros internautas, seja bem-vindo ao canal Soleno e o assunto agora é Grêmio Inter e Juventude, que disputam o Campeonato Brasileiro pela Série A. A CBF dispensou os times até o dia 27 de maio por causa das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, que está devastando o estado, em cidades que nem existem mais. Os comentaristas entrevistaram o presidente do Grêmio, que fala que não é hora de pensar em futebol, momento crítico, momento delicado e ele também fala sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro, uma possível paralisação, mas que ainda muitos não aderiram a ideia, mas é um momento muito delicado dos nossos irmãos gaúchos, esperamos que essa chuva venha parar, venha voltar ao normal, mas vai demorar muito tempo para as pessoas recuperarem um pouco do que eles tinham. Então é um momento delicado que passa o estado do Rio Grande do Sul, eu acho, na minha opinião, na minha humilde opinião, que deveria parar o Campeonato Brasileiro, que não tem clima para fazer futebol nesse momento, e ajudar as pessoas a salvar suas vidas, seus animais, seus pertences, ajudar de uma forma ou de outra, conseguir reconquistar a vida novamente, porque tem famílias, muitos, muitos, muitos perderam tudo. É um momento muito delicado. Assista aí o vídeo, deixe o seu joinha, o seu like, se inscreva no canal para ajudar, e é isso aí, se você tiver alguma doação, tem vários sites, vários QR codes aí para ajudar o estado do Rio Grande do Sul. Os créditos do vídeo, está na área do Esporte TV da Globo, um abraço a todos, vamos para o vídeo. São principalmente, depois a gente pode discutir até de todos, mas dos times gaúchos entrarem em campo nessa rodada, e a CBF anunciou o adiamento por 20 dias, então, dos jogos envolvendo Grêmio, Internacional e Juventude. Esses são alguns dos jogos que estão adiados a partir dessa decisão de hoje da CBF, até o dia 27 de maio vale essa decisão. São jogos do Grêmio, pelo Brasileirão masculino contra o Criciúma, pela Libertadores contra o Asparto, pelo Brasileirão também Atlético Mineiro, não enfrenta o Estudiantes pela Libertadores, porque aí tem confirmação da Comebol também, além da CBF, contra o Bragantino no Brasileirão, o Operário pela Copa do Brasil e Flamengo no Brasileirão, esses jogos todos adiados, do Internacional também pelo Brasileirão, pela Sul-Americana, e pela Copa do Brasil, e o Juventude também com jogos adiados, tanto pelo Campeonato Brasileiro quanto pela Copa do Brasil e também pelo Brasileirão. A gente teve essa decisão, inclui também os jogos do Campeonato Brasileiro Feminino, de Grêmio e Internacional, e também de competições sub-20, de juniores de Grêmio e Internacional. Série C, Série B também. Todas as divisões, enfim. A Série B, que eu acho que não foi afetada, porque não tem nenhum time gaúcho, né? Mas as outras séries. E lembrando que outros jogos já foram adiados, né, do Campeonato Brasileiro e até o jogo da ida, entre Juventude e Internacional pela Copa do Brasil, já é um jogo adiado, o que está ali já seria o da volta, né? Então é uma coisa, é algo que a CBF vai olhar para o calendário depois, e é isso. A gente pode debater se era o melhor a se fazer, mas isso eu acho que é o óbvio, né? Acho que não tem nem o que pensar. Se não adiasse não ia ter jogo, não tinha o que ser feito nesse momento. É claro que é difícil você pensar em, muita gente falando, paralisar o campeonato, acho que poderia, isso poderia ser feito, mas também é difícil você pensar lá depois o que vai ser feito para esses próprios clubes, né? O que a gente pode pensar agora é isso, que os clubes gaúchos não estão em condição de jogar, até o próprio aeroporto não funciona, não dá para ninguém chegar lá para jogar, não dá para eles saírem de lá para jogar, enfim, e até a sequência a gente já viu alguns jogos ali já que foram adiados, mas mesmo que depois tenha condições, olha só o estado do sul do país, do Porto Alegre, de todo o estado, jogadores que não estão treinando, não estão em casa, estão focados em outras coisas, aliás, inclusive dá assim, muito legal ver vários bons exemplos, né? Eu pelo menos, eu gosto de ser assim, tem gente que fica focando, sei lá quem não fez isso, sei lá, eu fico focando em quem está fazendo, e é muita gente boa ajudando, chegando firme, só no caso aí de Grêmio e Inter, né? Pô, o Diego Costa, amigo, o Diego Costa está nem dormindo direito, a gente vê ele está toda hora lá na rua ajudando alguém, legal para caramba, você vê que não é algo para mostrar, alguém que pega ele filmando, Rocher servindo marmita, enfim, vários exemplos aí no país inteiro, muita gente ajudando, isso é muito legal, tomara que isso chame cada vez mais pessoas para ajudar, para continuar essa campanha legal, e é isso, esses times vão pensar em futebol só depois, então essa, o CBF está pensando nisso agora, mas às vezes depois, quando puder voltar, tanto de tempo parado que eles ficaram, né? Então é algo muito difícil de ser resolvido, mas óbvio que o foco não é o campeonato brasileiro no momento, é ajudar as pessoas lá no Rio Grande do Sul. A gente está vivendo o auge, assim, dessa tragédia, desse evento climático intenso, então a gente, claro, nesse momento a preocupação maior é com a sobrevivência das pessoas, né? A gente está falando de centenas de milhares de pessoas impactadas pelas inundações, pelas enchentes, Milhão, mais de milhão, né? Já chegou a mais de um milhão, né? A gente estava com 800 mil alguns dias, mas já chegou a mais de um milhão de pessoas impactadas, obrigada, pelas enchentes, pelos alagamentos, enfim, o estado está debaixo d'água, a gente ainda tem previsão de chuva, como a Renata lembrou, então a gente está num momento muito grave dessa situação, mas de fato a gente viu imagens dos estádios, dos CTs, o Grêmio, chegou inicialmente a abrigar pessoas na Arena Grêmio, mas também foi invadida pela água, precisou recolocar essas pessoas em outros lugares de segurança, então a gente está vendo essas imagens impressionantes dos arredores, tanto da Arena Grêmio quanto do Beira Rio, também impactados, então tudo isso, assim, a gente está agora, está no momento de maior emergência, que a gente precisa falar também, como o Conrado lembrou, de solidariedade, de ajuda a essas vítimas, de tentar fazer com que itens de sobrevivência cheguem a essas pessoas que estão ilhadas lá no sul do país, mas se a gente quiser olhar para frente para o futebol, se a CBF está adiando até o dia 27 de maio, a gente precisa pensar como o estado vai se reerguer depois dessas inundações, né? Como é que, não só os campos de futebol, mas como estará o Rio Grande do Sul depois que esse período de maior emergência também já tiver passado. É difícil pensar num cenário mais à frente, né, Rê? A gente está muito centrado agora, como eu falei, na sobrevivência das pessoas, mas é difícil até imaginar quanto tempo vai ser preciso para se recuperar do que a gente está assistindo. É bastante complexo, assim, né? Eu acho que até a gente não pode simplesmente apontar o dedo e falar quem está errado na história, porque é algo, primeiro, algo que nunca tinha acontecido dessa dimensão. Segundo, que é o momento de parar e pensar quais são as melhores soluções. Acho que a primeira solução que a CBF tomou, ela era a mais urgente. Adiar, pelo menos, até o fim do mês, porque a gente viu que o aeroporto Salgado Filho, ele estará fechado até 30 de maio, com certeza, por enquanto, né? Então, assim, pelo menos até o dia 30 de maio. No mínimo até o dia 30 de maio. Pode até ser que depois ainda amplie isso. Então, você já tem uma situação diagnosticada que não vai, não é uma coisa assim, ah, é essa semana. É assim, a parada está absurda. Tem mais previsão de chuva. Então, quando eu vejo até alguns clubes se antecipando e falando para a Grêmio, o Inter, olha, pode treinar aqui no meu CT, vem pra cá, etc. Eu ainda acho que essa talvez não seja uma solução. Porque, assim, cara, como é que você vai sair do lugar, deixar toda a sua família ali, sem saber o que vai acontecer, cara? Porque hoje, hoje é terça-feira, e a previsão é de chuva amanhã. É de chuva quinta-feira. Então, como é que amanhã, sei lá, amanhã, depois de amanhã, você vai sair, vai largar a sua família lá para você treinar em outro lugar? Porque um futebol tem... Um clube que não é só composto por jogadores de futebol, né, Renata? Exatamente. Não é só... Se fosse só isso, né? E nem só, exato. Sei lá, 18, pega 18 jogadores e o técnico e bota pra lá. Dá até pra resolver, mas não é só isso, a gente sabe. É bem maior do que isso. E aí eu não sei... Igual a família de todos eles, né? Então você multiplica isso. E aí eu não sei se a antecipação dos clubes... Eu acho válida essa preocupação, né, de vamos tentar fazer algo por eles, mas eu acho que talvez também tenha uma certa antecipação no sentido de, assim, galera, não vamos falar de adiar pro campeonato, não. Não vamos falar de paralisar. Vamos encontrar soluções aqui, entendeu? E acho que nesse momento, é como o Conrado estava falando, não tem como prever o que vai acontecer, porque tem danos psicológicos também nessa questão de você, enfim, estar num ambiente... Gente, pra gente que está assistindo as cenas, já é muito doloroso. Imagina pra quem está vendo essas cenas todos os dias, né, no seu lugar onde você mora. Então eu acho que é bastante complexo. Eu acho que a CBF talvez na semana que vem tenha que chamar uma outra reunião com clubes, entender qual é a situação atual, já parou de chover, vai chover mais, vai começar a baixar água ou não, e aí começar a traçar um plano mais, né, mais, enfim, perene, porque são muitos jogos já, né? Hoje, se a gente parar pra contar, como já adiou um, mais quatro que tem adiados, não só de brasileiro, mas também com o da Copa do Brasil, já são cinco jogos que Grêmio, Inter e Juventude não tem. E aí, né, isso aí vai impactar o calendário. Você ainda soma os campeonatos da Comebol. Fica um número muito grande. É impossível jogar tudo isso. Mas é isso também. Acaba que a gente debate isso, claro, a CBF tem que se posicionar, mas a gente volta a lembrar. O futebol é irrelevante nesse momento. Pra aquelas pessoas, a gente está vendo cenas que a gente nunca viu nada parecido. Eu, pelo menos, não me lembro de nada, nem perto disso acontecendo no Brasil. Então, é uma situação inédita. É algo muito... As imagens são muito chocantes. Você vê aquilo, você... Talvez você não tenha nem a dimensão do que é estar vivendo aquilo ali de tão perto. E só contextualizando. Flamengo, São Paulo e Palmeiras, juntos, se manifestaram em relação a isso. De cederem os... O Atlético Mineiro também, não junto com eles, mas também... Cederem os espaços pra treinamentos, enfim, pra acolher esses times na necessidade, mas é isso. É o que o Conrado falou. Não envolve só o campo e bola, né? Não envolve só os jogadores chegarem lá, treinarem, pensarem no próximo adversário. Isso não é o problema nem de perto agora pra esse time. Renata tocou num ponto importante, que é o quão traumático será, né? Pra sociedade, óbvio, e pros jogadores, pra todos que estão envolvidos, porque é isso. Não é simplesmente você tirar os jogadores dali, daquele contexto, nesse momento de emergência, e levá-los pra outro lugar onde eles possam continuar treinando futebol. Tem um impacto social também. Os clubes estão pensando nisso, tanto o Grêmio quanto o Internacional, de alguma forma também ajudarem o seu Estado, a sociedade, Porto Alegre, e do Rio Grande do Sul como um todo, a sobreviver diante de uma emergência como a gente está acompanhando. Então, essa visão também é importante pra gente entender depois, além de tudo que a gente está assistindo, o quão traumático será pra todas essas pessoas envolvidas, funcionários de clubes também. A gente tem uma participação ao vivo agora no Tanária, são 7h42, e o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, está com a gente ao vivo, até pra falar um pouquinho desses últimos dias, de como está sendo, né, pro Grêmio lidar com essa tragédia. Alberto, boa noite, bem-vindo aqui ao Tanária. Primeiro, nossa solidariedade a tudo que vocês estão passando aí no Rio Grande do Sul. Já queria te perguntar até sobre qual é, nesse momento, como está sendo o pensamento do Grêmio, qual é o foco, porque vocês já tinham falado sobre adiamento, sobre, não tinham condições de pensar em futebol nesse momento, nem colocaram prazo pra retorno, e nesse momento, qual é a prioridade do Grêmio, visto tudo que aconteceu nos últimos dias, a própria arena teve que ser, inicialmente foi um ponto de apoio à população, depois foi invadida também pelas águas, enfim, como isso tudo está impactando o Grêmio, como você está conseguindo lidar diante dessa situação tão traumática? Boa noite. Primeiro, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de poder, dirigir algumas palavras, não só, a todos os gremistas, todos os gaúchos que vivem essa calamidade, mas também todos os brasileiros. Difícil falar, nesse momento, de futebol, a gente está ainda no modo sobrevivência ligado, acho que essa é a melhor palavra para definir a situação que vive aqui o Rio Grande do Sul, e não é só Porto Alegre, o pessoal está muito antes até das águas, muito não, mas assim, antes das águas chegarem aqui na região metropolitana, eu já havia passado uma mensagem para o presidente da CBF, para o Edinaldo, que sempre foi muito solícito, aliás, com o Grêmio, com os times aqui do Sul, relatando já do Vale do Taquari, que havia sido devastado, algumas cidades saíram do mapa, impressionante, a força das águas que baixaram sobre toda essa serra, e que desagam aqui na região metropolitana, e que agora até estão se encaminhando para o sul do estado, Rio Grande, Pelotas, pela Lagoa dos Patos, para desembocar no mar. Não tem como pensar em futebol nesse momento, pessoal, com todo respeito, eu vi vocês falando antes aqui, nós temos jogadores que perderam suas casas, nós temos funcionários do clube resgatados em helicóptero no telhado das suas casas, perderam familiares, perderam tudo que construíram uma vida toda, o Olímpico servindo, a área do Olímpico servindo para receber doações, a Arena recebendo todos os flagelados do bairro, do Maitá, onde a Arena, a nova Arena do Grêmio está estabelecida, então a nossa preocupação hoje continua sendo salvar pessoas, não é? Agora vocês estão mostrando a imagem do Berahir, eu tenho falado muito com o Alessandro Barcelos, o próprio Fábio, presidente do Juventude, nós estamos irmandados nessa mesma luta que é salvar vidas, não é? Então, tem como pensar em treinar, onde vai treinar, quando vai treinar, com pessoas que perderam tudo, perderam familiares, perderam casas, saíram assustadas de barco, estão em abrigos, em hotéis, entende? Eu me recuso a falar de futebol nesse momento, eu como presidente do Grêmio, eu estou ainda nesse primeiro momento que é de salvamento, de ajudar o próximo, para depois, num segundo momento, a gente vai ter as ações humanitárias, e num terceiro momento, a reconstrução. Quando vai ser isso, eu também não sei, eu não tenho resposta para isso, eu sei que hoje, 7 de maio, é impossível falar de futebol, é impossível falar de treinamento, é impossível convocar meus jogadores, na medida que até as autoridades públicas aconselham quem pode sair da cidade, então muitos jogadores, tanto das categorias de base, quanto do profissional, nós já liberamos para que saiam da cidade, para que, a gente tem muito estrangeiro aqui, que vão para seus países, ou que vão para seus estados natais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, então é isso, é um dia depois do outro, hoje ainda, a gente está ainda nessa etapa de salvamento, e quando eu vejo, assim, algumas pessoas pensando, eu entendo o distanciamento, eu entendo quem não está aqui, eu não consigo passar 10% do que a gente está passando, eu entendo que, possa pensar que é uma inundação, que apenas molhou eletrodomésticos, casas de algumas pessoas, mas é muito mais sério do que isso, Porto Alegre é fichinha do que aconteceu no Vale do Taquaria, e só o que aconteceu no Vale do Taquaria, acho que já, já era o suficiente para, para que a gente parasse, refletisse, porque futebol é festa, futebol é alegria, futebol é uma expressão da cultura brasileira, é muito importante, eu não consigo, eu realmente me sinto agredido, vendo comemorar gol, em outros estados, e a gente aqui, sofrendo, a gente aqui, pessoas morrendo, corpos boiando, então é isso, o que eu tenho para dizer, é muito grave o que a gente está passando, e, não sei quando a gente vai treinar, onde vai treinar, onde vai jogar, isso, juro para vocês, hoje, para mim, 7 de maio, isso pouco importa, a gente está em uma fase aqui, de sobrevivência, de ajudar o próximo. Alberto, boa noite para você, na medida do possível, o Tiago Benevenuti falando aqui, a gente estava até falando aqui antes, porque muitas vezes as pessoas olham, para o Grêmio, para os clubes, como um todo, e imaginam que sejam, os jogadores, são envolvidos, são muitos funcionários, que o clube tem, e além disso, também os jogadores da base, houve esse resgate, você tem uma dimensão, de quantos funcionários, mais ou menos, o Grêmio resgatou? Olha, que perderam tudo, são vários, eu diria, que são os 10% daqueles que trabalham no Grêmio, tem uns mais próximos, que trabalham com os jogadores, no CT, próprios jogadores, que moram nesses condomínios, ali em Eldorado, que foi, talvez, a cidade da região metropolitana, uma das mais atingidas, junto com Canoas, houve esse resgate, ontem, das categorias de base, não é que, estavam até num local seco, talvez o único lugar de Eldorado seco, mas aí já faltando luz, já faltando comida, com uma ameaça de invasão, aí a delinquência também se aproveita, então a gente vive num estado de sítio, agora aqui, que o que a gente, a única coisa que a gente pensa, é ajudar o próximo, é sobreviver, é ter água, questões básicas, é alimentar o próximo, ajudar, é oferecer um lar, um abrigo, um cobertor, então assim, tu vê jogadores, tanto do Grêmio, quanto do Inter, ajudando a comunidade, o Diego Souza, lá, se recusou a sair do condomínio, tem feito um trabalho fantástico, de salvamento das pessoas de Eldorado, ajudou muito no escoamento dos meninos, da nossa categoria de base, o Kaique, o nosso goleiro, com o Jet Ski, salvando dia e noite, numa água extremamente poluída, suja, enfim, que vem dos esgotos, jogadores do Inter também, trabalhando muito na doação de alimentos, então, é isso, a gente está vivendo hoje para ajudar, para salvar, imagina que eu vou chamar agora o Diego Costa, olha só, para com o teu trabalho aí, vamos treinar ali, que tem jogo semana que vem, impossível isso, gente, só no CT do Grêmio em Trabalho, uns 70 pessoas ali, eu te diria que 20% deles ou mais, perdeu completamente tudo, eu mesmo hoje fui no meu escritório, com água no peito, para buscar computadores, para que o seu advogado, para poder continuar trabalhando com os colaboradores de casa, então, isso atingiu todos, desde o mais humilde, até os mais ricos, enfim, então, a gente está nesse estado, não tem como pensar em futebol, não tem como pensar em treinar, quando vai treinar, onde vai treinar, e exigir agora que, com todo respeito, eu sei que foi com muito carinho e empatia, que vários clubes me ligaram, oferecendo suas instalações, e eu agradeço, sei do carinho, sei que são sinceros, mas não é o momento agora, é o momento de sobrevivência, isso vai ser talvez lá em junho, possa ser útil, onde nós vamos treinar agora, a gente tem que salvar o próximo, esse é o modo que a gente está trabalhando aqui, e que a gente gostaria de passar em rede nacional para todos, e por isso aqui, a minha predisposição é entrar, porque, ainda que eu não passe 10% do que está acontecendo aqui, eu vejo que, e aí não é uma crítica, porque é difícil mesmo de entender o que está acontecendo aqui, de passar, para mostrar que não tem como pensar em futebol, pessoal, com todo respeito, num espaço curto, eu curto, sei lá, 10, 15 dias, 20 dias, não tem como pensar em futebol, e depois vamos ver as condições dos estádios, eu não acredito que tanto a Arena quanto o Beira Rio, a gente vai conseguir mandar jogos em menos de um mês, o aeroporto já está fechado até o dia 30, e há novas informações que talvez vá muito mais longe do que isso, que realmente houve danificação na pista, então, pontes que ligam a cidade e destruídas, como é que as equipes vão chegar aqui, como é que nós vamos sair daqui, então é isso que a gente está vivendo, um dia depois do outro. Roberto, acho que por isso que é tão fundamental a tua participação aqui com a gente no Tanara hoje, ouvir quem está de perto vivenciando isso, que tudo como a Renata até já destacou, a gente já está extremamente sensibilizado, traumatizado, acompanhando de longe, e por isso é fundamental ouvi-los, entender, ainda que seja um pouquinho, como você falou, mas tentar entender tudo o que vocês estão vivendo aí, que a gente só imagina, e está tentando imaginar, mesmo nesse exercício de empatia, a gente não tem a sensação que vocês estão vivendo aí, por isso que queria insistir, ontem a gente viu o Juliano falando sobre isso, daqui a pouco a gente pode ouvir, mas na saída do jogo contra o Santos, ele é do Paraná, e falou sobre o entendimento dele, de que o campeonato deveria ser paralisado, eu queria que você trouxesse de novo um pouquinho, essa sensação de quem está vivendo de perto, essa tragédia, de acompanhar de certa forma, o restante do país meio que continuando, se isso de forma, principalmente falando do futebol, claro, como que isso atinge vocês, quando o Grêmio e o Inter estão nesse momento, como você falou, voltados para a sobrevivência, e a gente vê o campeonato, de certa forma, acontecendo, ainda que com as partidas adiadas. Primeiro, mandar um abraço para o Juliano, porque apesar de Paranaense, ele tem uma história muito bonita, tanto no Inter, quanto no Grêmio, jogou aqui nos dois clubes, e foi muito bem nos dois clubes, e onde ele foi, onde ele jogou, ele demonstrou muita qualidade, caráter, assim, eu não pessoalizo essas situações, eu entendo mesmo que é falta de conhecimento, é falta de informação, eu realmente acredito que daqui a pouco, as pessoas entendam que é algo passageiro, alguma, mais um, vamos dizer assim, uma incomodação, do que realmente a tragédia, essa que a gente está tentando demonstrar, de novo, ela é muito pior do que eu estou tentando, que eu estou tentando, descrever aqui, eu fazendo esse exercício, estando aqui, se eu soubesse que meus irmãos de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, do Rio, do Bahia, do Amazonas, eu não me sentiria com o presidente do Grêmio, feliz em estar jogando nessas condições, né, como, eu tive a oportunidade de acompanhar os jogos do final de semana, já com muita dessa situação acontecendo, e não consegui meus jogos, porque não me sentia confortável vendo, de novo, uma expressão alegre, que é da cultura do Brasil, que é o futebol, enquanto, né, pessoas saindo de casa, pessoas morrendo, perdendo tudo, em grandes proporções, né, não é algo pequeno, isolado, né, dois terços do Rio Grande do Sul, estão coberto d'água, gente, cidades foram riscadas do mapa, ali, do Vale do Itaquaria, de novo, insisto, Porto Alegre é pouca coisa, se comparar do que aconteceu no Vale do Itaquaria, a gente tem que olhar melhor para isso, não é, e continuar jogando, enfim, eu sou da opinião de que devia parar, no mínimo, a próxima rodada, talvez duas, claro que a vida vai continuar, mas, no momento, não, é muito grave a situação, gente. Alberto, você disse que alguns clubes entraram em contato, né, para cederem espaços, em algum desses contatos, houve uma manifestação favorável, a paralisação total do campeonato, de algum outro clube, né, que não seja do Rio Grande do Sul? Assim, alguns já demonstraram, sim, favoráveis, tá, outros eu, de novo, não quero aqui nominar, porque eu acho que mais é falta de conhecimento, e por isso aqui, agradeço a oportunidade, por isso também estou aqui falando, já de nacional, acho que é importante, para poder tentar transmitir, né, o que a gente está passando, eu acho que se todos, eu não tenho dúvida disso, que se todos os presidentes estivessem, na nossa posição minha, do Alessandro Barcelos, e do Fábio, do Juventude, estariam pensando a mesma coisa, né, o problema é que não estão, então, não conseguem ter a verdadeira dimensão, então, é por isso, mas muitos já se demonstraram favoráveis, sim, muitos não, né, alguns, outros silenciaram, e outros, né, a gente tem visto, aí são um pouco mais reticentes, querem acompanhar mais, mas, né, ainda, ainda falta muito para melhorar aqui, né, ainda a gente está num, num momento de novo, né, eu, eu, eu defino assim, três etapas, salvamento, depois as ações humanitárias, depois a reconstrução, e a gente ainda está, ainda num, no patamar do salvamento, né, então, tem como pensar em outra coisa além disso. Alberto, muito obrigada pela tua participação aqui no Tanahari, agradeço a participação pela importância que ela tem para todos nós, o que vocês têm feito, o trabalho de salvamento, de ajuda nesse momento, o trabalho social também muito importante, do entendimento do Grêmio, do tamanho que vocês têm no estado do Rio Grande do Sul, e principalmente nesse momento de dor, por você ter topado falar com a gente para trazer um pouquinho desse cenário, mas que é importante também, como você mesmo falou, de trazer essas informações para todo o Brasil. Obrigada mesmo, nossa solidariedade aí para vocês, que a gente consiga ajudar de alguma forma. Eu que agradeço a oportunidade, e continuem convidando a todos a ajudar o Rio Grande, que a gente precisa muito ajuda de todos. Obrigada, Alberto, e o convite à solidariedade também individual de cada um, continua, né, procurem redes confiáveis, fontes confiáveis de doações, e ajudem de alguma forma, porque nesse momento está sendo muito importante a solidariedade também, para ajudar essas milhões de pessoas impactadas por essa tragédia no Sul. É como o Conrado já disse, né, qualquer quantia, não acha que o valor não vai fazer diferença, porque vai sim. Se você não puder do ar, você compartilha. Uma garrafa d'água, quem está ajudando, ou então você ajuda perto da sua casa a recolher mantimentos, divulgando. Você tem pontos de coleta de agasalho, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, então outras cidades de outros estados estão se alimentando também. Muito forte, né? E você vê que é real, né, que é verdadeiro, ele não está preocupado mesmo com a decisão do clube, se vai prejudicar o Grêmio, ele não está pensando em campeonato, é realmente trazendo para a gente, você vê, até medindo as palavras, não quer criticar ninguém, ele está preocupado em salvar a vida, gente, porque essa é a realidade agora, no Rio Grande do Sul. Então é algo mesmo para os clubes pensarem, a CBF, principalmente, eu sei que o nosso calendário, né, é uma porcaria nosso calendário, por isso que a gente tem esse problema, senão era fácil, agora a gente para duas semanas aqui e joga mais para frente, mas não tem, está todo mundo preocupado com isso, só que não é a hora de estar preocupado com isso. Qualquer coisa não tem estadual ano que vem, qualquer coisa não tem campeonato brasileiro esse ano, depois resolve isso. Realmente, assim, um depoimento muito legal da gente trazer aqui, de ver a realidade, de ver as palavras dele, assim, bem sóbrio, trazendo a realidade para a gente, né, quem ainda está meio afastado da notícia, quem ouviu, deu para perceber, sentir nas palavras do presidente do Grêmio. E acho que tem uma coisa, assim, por exemplo, a gente tem visto as imagens, mas hoje tem faltado água em 85% da cidade de Porto Alegre, a gente está só falando da capital, não estou nem entrando na região metropolitana, em várias outras cidades menores, 85% da capital Porto Alegre está sem água. Então, assim, como é que Grêmio, Inter e Juventude vão começar a conversar sobre jogar futebol num momento em que as pessoas estão sem água, sem água para beber, sem água para tomar banho, sem água para fazer nada. Então, assim, é uma situação muito calamitosa, e eu concordo com o Conrado na questão do calendário, só que, assim, infelizmente, eu vejo muito dessa questão das posturas, tanto de CBF, quanto de clubes, nessa lentidão de, de fato, falar assim, dane-se o calendário. Isso. O que é preciso fazer agora? Hoje, 7 de maio, como o presidente Alberto Guerra falou, não tem condição em falar onde treinar, não é essa a questão. Eu estou preocupada em onde eu vou conseguir água para levar para as pessoas que estão aqui do meu lado sem acesso à água. A mobilização do futebol, ela fica impactada na medida em que todos os outros clubes estão seguindo o calendário. Ajudam muito menos do que poderiam. Eles estão pensando, Camila, em como o campeonato vai acabar. É isso. No impacto que isso vai ter para dezembro, para janeiro, para fevereiro. Exatamente. Para mim, isso é o retrato do porquê que a Liga nunca vai sair no Brasil. Isso. Porque cada clube só consegue pensar em si. É o que o presidente falou assim, ele está falando isso hoje, a gente não pode dizer se vai acontecer, mas ele estava se comprometendo no sentido de, se acontecesse na Bahia, se acontecesse em São Paulo, se acontecesse no Rio de Janeiro, eu, como presidente do Grêmio, não me sentiria confortável em estar jogando. Ele está se posicionando como quem disse. Se não fosse comigo, ainda assim, eu não me sentiria confortável para jogar. E eu acho que é essa empatia que falta. Porque o pensamento que me parece que os clubes estão tendo é assim, os clubes, a CBF, enfim, é assim, cara, como é que vai fazer o resto do campeonato? Eu acho que principalmente... A situação ela não pode existir agora tem que ser assim, galera, interrompe aí, depois a gente vê. Isso. Vamos salvar as pessoas, vamos levar água para as pessoas, vamos fazer uma organização conjunta. E a partir do momento em que você conseguiu solucionar uma parte do problema, parou de chover, conseguiu ter água, as pessoas conseguiram minimamente, não estou nem falando de retomar os seus pertences, estou falando assim, de minimamente reorganizar ali para você conseguir sair da sua casa e ir para algum lugar, ou sair de um abrigo ir para algum lugar, está conseguindo se movimentar na cidade. Aí você vai falar, bom, e agora, o que a gente faz? Porque no agora, agora, 7 de maio, que a gente deveria fazer, assim, cara, prioridade, o que está acontecendo no Sul e como a gente pode fazer para ajudar e não para o futebol continuar, mas para ajudar, para não piorar a situação das equipes do Sul, para que elas não precisem ficar pensando em como é que vai ser no dia 27 de maio, que depois de 27 de maio pese e volta o jogo. É isso, nem que... Perfeito, Renata, nem que talvez não tenha final do Campeonato Brasileiro. já tem. Tudo bem. Se ajudar pessoas ocasionar isso, ok, vamos ajudar as pessoas, depois a gente tenta, faz o que tem melhor, diminui o campeonato, não tem estado ao ano que vem, em vez de 38 rodadas, faz só metade, faz só um turno e vai vir a mata-mata no meio, muda, depois vê isso, depois vê isso. de novo, relato, muito importante, sentir a verdade nas palavras dele, uma tristeza no olhar de quem realmente está vivendo aquilo. É isso, ele falou, é a primeira etapa, ele disse, é um momento de salvamento, depois ainda tem a reconstrução, então tem um caminho muito longo para se pensar realmente qual vai ser o futuro dentro de campo e bola, isso agora, volto a dizer, é irrelevante perto dessas cenas que a gente está vendo aí. É, que situação, quem diria, ninguém está livre de uma catástrofe, de uma tragédia, como aconteceu, então acho que era a hora de se unir, parar o campeonato brasileiro, CBF, pelo menos uma ou duas rodadas, como falou o presidente do Grêmio, está sem condições de comemorar, de fazer festa, muita gente morrendo lá no Rio Grande do Sul, muitos desaparecidos, é um momento delicado, a gente não tem nem palavras para dimensionar o que está acontecendo lá no Estado Gaúcho. Espero que a CBF venha olhar com carinho aí essa situação que está acontecendo e paralisar que agora é momento de salvar vidas. Deixe seu joinha, seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.